Abertura 1 2 1 3 5 6 5 6 6 6 7 8 7 9 14 15 Janta na pica, paposa, não deixa Janta na pica, paposa, não deixa Janta na pica, paposa, não deixa Se o fôto é uma vida que fala pra subir Os palas no cu falam que eu tava com o pente vazio Logo eu, Tiago Silvestre Com pente cheio de lançamento Cheira para a dona pinha Vai descer na buzetinha Cheira para a dona pinha Desce, desce Você tão Desce, desce Desce no pé, se no pão xereca Sobe no pão xereca Ela joga pro lafão O gelique é a do platão Ela joga pro 3D O gelique é a do plantão Ela fica de quatro Ai caralho, que rabitão Ela senta de quatro com a mão no chão Ai caralho, que rabitão Ela senta de quatro com a mão no chão Ai caralho, que rabitão Fica de quatro mulher Fica de quatro mulher Toma, 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 toma Desce, que o 3D quer vir, deixa a Tchek apareci Encosta o teu rosto no meu, encosta tua boca na minha Encosta o teu peito no meu, desce mostrando a marquinha Desce, que o 3D quer vir, deixa a Tchek Fala pra ela mais ou menos assim Tchepirê, Tchepiru Tchepirê, Tchepiru Desce com sua bunda grande, pra seduzir o pai Sarrão com sua bunda grande, pra seduzir o pai Desce com sua bunda grande, pra seduzir o pai Sarrão com sua bunda grande, pra seduzir o pai Mas ela joga pro Lafau, o Gili que é do Platão Ela joga pro 3D, o Gili que é do Platão Ela fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 com a mão no chão Ai caralho, quem robitão Ela fica de 4 com a mão no chão Ela fica de 4 com a mão no chão Ai caralho, quem robitão Ela fica de 4 com a mão no chão Ela fica de 4 com a mão no chão Ela fica de 4 com a mão no chão Ai caralho, quem robitão Meu peru tá vindo aí Ela mete mar, quando vê o 3D Ela mete mar, mete mal o broncão Deixa passar as cagadinhas dos alemão Deixa passar as cagadinhas dos alemão Bruto na aldeia O ar não perdoa não Bruto no apolo O ar não perdoa não Deixa passar as cagadinhas dos alemão Deixa passar as cagadinhas dos alemão Ela não pode pena de groque E já que para do lado Ela não pode pena de groque E já que para do lado O piranha Hoje tu fode com o G voltado Hoje tu fode com o G voltado Hoje tu fode com o G voltado Em cima da cama no quarto gelado Com a porta fechada Ela pede que empurre, empurre, empurra Empurre, empurra, empurre, empurra Na filha da puta puburre, empurre, empurra Na filha da puta É na buceta que ela goste tá É na cozinha que ela perde que empurra É na buceta que ela goste tá É na cozinha que ela perde que empurre, empurre, empurre O 3D que tá tocando é dele que as piranha gostam Vai de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Rebolando, joga a bunda na piroca Vai de 4, rebolando, joga a bunda na piroca Joga, 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 joga a bunda na piroca Joga, 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 joga a bunda na piroca Joga, 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 joga a bunda na piroca Desce, desce, desce até o chão Desce, 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 desce até o chão Rasta no chão Rasta Pepe tá no chão Vem jogando assim, pra cima de mim Pepe tá no chão Vem jogando assim, pra cima de mim Esse diaクlet rede atualmente vai ficar Pallida odeia 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 Portal Natão 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 Matinho Caralho! Os palucruz vão escutar com o peito vazio Igual com o ovo, diabo de oveste, com o vento cheio de lançamento Palita odeia 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 Tem cremosa safadinha Taca de agunha Meu pipi no seu popô, seu popô no meu pipi Vicadão, picadão, com o vinho do bocadão Vicadão, picadão, com o vinho do bocadão Ta de coquiro lá dentro, só de coquiro lá dentro O cara no movimento Ta de coquiro lá dentro, só de coquiro lá dentro Taca de aquinha Mulher, joga o pancetão Mulher, joga o pancetão Atrapado, o jacara que vai grudar seu xaracão Mano, o TG, que bolo fino e embaixo da galo Curte o balão O mano retalho, o mano alica que embaixo da galo Curte o balão, o mano alica que embaixo da galo Curte o balão, o mano alica que embaixo da galo Curte o balão, hoje em um DJ 3D que vai grudar seu xaracão Hoje em um DJ 3D que vai grudar seu xaracão Olha o tamanho dessa bunda, que bunda gigante Essa aí foi feita pra sarrar em tráfico Essa aí foi feita pra sarrar em tráfico Essa aí foi feita pra sarrar em tráfico Esse é o DJ perder, o DJ que elas desejam Esse é o DJ perder, o DJ que elas desejam Desce com sua bunda grande pra seduzir o pai Sarrar com sua bunda grande pra seduzir o pai Então vai, então vai, então vai, vai, vai Desce com sua bunda grande pra seduzir o pai Sarrar com sua bunda grande pra seduzir o pai Sarrar com sua bunda grande pra seduzir o pai Meja tabaca, roça tabaca, catiaca acelerada Meja tabaca, roça tabaca, vai catiaca acelerada